Cara amigo Júnior Fifa, muitas autoridades já deram depoimentos da importância do seu blog. Eu queria me deter a outro aspecto. Gostaria de expressar a satisfação e o privilégio de fazer parte desse momento único, onde você demonstra articulação e prestígio, transformando o aniversário de cinco anos do blog do Finfa na maior concentração de autoridades presentes a um evento no interior pernambucano. Parabéns amigo!